Jerivaldo, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal Primeiro, mulher não depende de homem hoje nem pra sentir prazer A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor O resto elas conseguem tudo sozinhas Aonde eu quero chegar? Se você tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem de uma mulher É porque você é um daqueles que fazem e fazem a diferença na vida dela Eu sempre falo que uma relação, ela não é baseada no tempo Uma boa relação, ela é baseada na intensidade Eu sempre falo que é muito melhor você ser feliz por uma semana do que ser infeliz por um ano Não é verdade? Aonde eu quero chegar meu amigo? Você tem o privilégio de despertar tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento por você Por isso parabéns por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade E se você me permite meu amigo, eu vou te falar uma coisinha de verdade de coração O cara pra receber isso de uma mulher tem que ser o cara Porque tem tanto homem, Zé Ruela Que o cara olha pra um carro de loucura de amor e o cara fala assim Se minha mulher faz um negócio desse pra mim eu nem apareço Esse homem nunca vai receber Porque ele nunca vai despertar tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher se predispor Não só financeiramente, mas principalmente Principalmente afetivamente Porque pra receber esse tipo de homenagem Só realmente um homem que sabe como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber Pra muita gente que acha que esse tipo de homenagem é mico Eu sempre falo, mico é não ter ninguém pra amar Parabéns por compartilhar a sua vida e a sua história Com uma mulher que vale a pena Pode bater palmas que ele interessa, eu interesse mesmo, galera Cada segundo amor O tempo passa de três, por isso não vou nascer As horas e o minuto não consigo entender E o que eu mais quero é viver Cada segundo amor Te fazer feliz por toda a vida A dedicação pra te dar esse presente, meu amigo Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Tudo que você tá vendo e ouvindo Tem o toque pessoal do seu amor Eu tenho um recadinho pra você Pra falar a verdade, eu nem sei por onde começar Mas eu vou tentar, através dessa mensagem Demonstrar tudo o que você significa e representa na minha vida A gente tem uma história curta Mas principalmente uma história intensa E quando eu pensei em te dar esse presente Foi a forma que eu encontrei Pra mostrar pra você O que eu sou capaz de fazer Pra você e por você Eu sei que eu não sou perfeito Eu sei que você não é perfeito Mas o que eu sei O que eu sinto por você É forte, é sólido, é intenso E é perfeito E essa foi a forma que eu encontrei Pra dizer a você Que você é E sempre será O grande amor da minha vida Por isso Eu tô aqui Pra te fazer um pedido E uma proposta Um pedido Deixa eu te fazer feliz Uma proposta Quero ser feliz comigo pra sempre Com amor Amanda Uma salva de palmas, pessoal Eu queria chamar a minha amiga Amanda aqui Vem cá, bandinha Coloca a máscara Põe sua máscara, por favor Isso E como eu tô falando no microfone aqui Eu tô sem máscara Deixa eu te dar aqui Higienizar suas mãos E o som Não tava combinado, né? Então eu vou te dar uma dica Olha pro seu amor Respira E fala o que vem do coração Eu vou higienizar o microfone pra você Pessoal Vamos pra Amanda Gente Eu não tenho nem palavras Pra poder falar pra você hoje Vamos dizer, 20 dias que eu tô com você É o melhor passo da minha vida Que eu tô passando com você Espero que daqui por diante Seja muito, muito feliz A gente conquista muita coisa junto Entendeu? Já passamos uma batalha E nós superamos E a gente vai superar cada vez mais Entendeu? Eu só quero que Você deixe aí eu realmente cuidar de você E fazer você muito feliz Entendeu? Eu te amo E te quero muito Como meu parceiro Me ajuda a vida Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater palmas aí, pessoal Mestre, eu vou falar uma coisinha pra você E de verdade É de coração E é o que eu acredito Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro Pra pessoa que tá recebendo homenagem E a maioria pensa assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato Tem gente que fala assim Deus me livre de receber um negócio desse Meu amigo Homens e mulheres que pensam dessa forma Nunca vão receber Porque qualquer demonstração de carinho, amor e afeto A gente tem que receber com amor E não com deboche Eu sempre falo que essa é a diferença entre ser feliz e estar feliz Tem tanta mulher casada com os maridos da Ruela Que a mulher faz aniversário O cara vai lá e compra um fogão A mulher faz aniversário O cara compra uma panela elétrica Um micro-ondas E ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor? É pra você E isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher Nem que você leve ela pra tomar Se ele veja no boteco Mas é um presente pra ela Pelo menos é o que eu penso Eu também O que eu acho Não é verdade? É isso aí É muito louco isso Porque tem muito homem que às vezes olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Eu, hein? Deus me livre Esse cara não sabe o que é cuidar de uma mulher Porque o maior presente que uma mulher pode dar pra um homem E vice-versa Chama-se tempo O tempo que o seu amor se predispôs pra estar aqui Pra te dar esse presente Pra compartilhar esse momento com a tua família e com os teus amigos Eu acho que você não tem noção Do amor que você desperta nessa mulher E eu tô muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho Dessa sua linda história de amor Eu desejo pra vocês toda sorte, sucesso e felicidade do mundo E eu queria que você viesse aqui Agradecer esse presente Não chega mais, Daniela Vem cá Vem cá Uma salva de palma Cadu o bebê do neutro Há de frente com o teu peito SOS, coração Olha Não esperava isso Tava quase congelando Sei lá, sei lá, sei lá, tô com a cena, mas aqui, tipo assim, é, cara, eu sei que você é uma pessoa muito especial e chegou pra ficar e às vezes eu ouço críticas de falar assim, poxa, mas porra, você tem 20 dias só, sei lá, mas cara, e tipo assim, eu falo comigo, meu pensamento, a minha cabeça, o meu pensar, tipo assim, cara, você transformou a minha vida, é, coisas pra trás, você hoje em 20 dias conseguiu fazer, porque eu não consegui em 20 anos, eu não consegui isso, e em 20 dias você transformou, entendeu? E, quero te falar, eu te amo, cara, te amo mesmo, coração, tá bom, beleza? Vai lá e dá um beijo no seu amor, pode bater palmas aí, pessoal! Mestre, vou falar uma coisa pra você, eu, eu não sei a sua idade, nem vou te perguntar, mas eu vou falar a minha, eu tenho 52 anos, eu sou velho, eu não sei o que eu tô falando, eu acho, o seu amigo, o seu amigo de verdade, ele não vai criticar você porque você se relacionou há 15 dias, o seu amigo de verdade vai falar assim, cara, que felicidade que eu tô por você, porque o seu melhor amigo, eu sempre falo, você quer saber se você tem um amigo legal, você quer saber se você tem um amigo leal e verdadeiro, não conte os seus problemas pra ele, porque quando você conta os seus problemas, você não tem um amigo, você tem uma pessoa solidária com você, quando você tiver um amigo que você quer saber se esse cara é seu amigo mesmo, conta as tuas alegrias, as tuas vitórias e todas as suas conquistas, se esse cara não tiver inveja de você e bater palma pra você, esse cara é teu amigo, é assim que a gente diferencia um amigo, teu amigo de verdade vai olhar pra você e falar assim, cara, 15 dias, parabéns, que sorte, eu não consegui isso em tantos anos, e você conseguiu em 15, em 20, por isso que eu falei pra você no início da homenagem, não é o tempo, é a intensidade e a forma como você mantém essa relação, eu acho que vocês estão numa fase, num momento extremamente feliz da vida de vocês, e a gente, o bom do tempo, o bom da nossa idade, é que a gente não tem tempo pra ficar sendo infeliz, a gente não tem tempo pra perder tempo com alguém, não é? A gente, eu sempre falo, até pras mulheres que estão solteiras, eu vou dar uma dica pra vocês, mulherada, se um dia vocês encontrarem um cara, e esse cara chegar pra vocês e falar assim, amor, eu prometo que todos os dias da minha vida vai ser feliz com você, dá um pé na bunda desse cara, porque esse cara é mentiroso, não é? Agora, se esse cara chegar pra você e falar assim, amor, eu te prometo uma vida feliz, invista nesse cara, porque esse cara vai te fazer feliz. Tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, e faço um convite, galera, um por um de vocês, cumprimentando o nosso casal, afinal, Viva o Amor! A paixão explorar de poder, chiquei, o nosso sobrenome sempre foi desse, a intimidade que eu nunca tinha, uma liberdade de um bom e vivo, o mais perfeito conde do horizonte com o mar, eu acredito que pra sempre, eu sempre vou te amar. Quem tá um por outro, tio? Moneca, te amo, coisa linda. Bora cumprimentar nosso casal aí, galera, muito bom, Viva o Amor! Ah, que coisa boa! Muito feliz e muito honrado de participar desse momento mais que especial. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O nosso朋友 sabe o que essa fez jornada difícil. Mãe usá pra fazer! Tô com Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Parabéns, meu amigo, por ser tão amado Mas principalmente merecedor Nessa homenagem Quero agradecer a você, minha amiga Obrigado pelo carinho, pela confiança Avisar você, meu amigo, que eu tenho um canal no Youtube e no Face Com mais de 200 mil seguidores E vídeos com mais de 10 milhões de acessos Então dá um tchauzinho pra câmera ali Porque amanhã você vai estar famosinho Esse vídeo vai estar no Youtube e no Face E pra encerrar essa homenagem Capricha numa beijoca de novela Agora eu quero ver Vai dormir pelado, é, gente Que beleza Valeu, galera Tchau, pessoal